Olá, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu em Brasília para debater, entre outros temas, o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Participaram do encontro dirigentes do Ministério, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, da Agência Nacional de Energia Elétrica, entre outras entidades que representam o setor. Veja como foi a entrevista coletiva após a reunião. Esta reunião foi marcada no dia 17 de dezembro, portanto não foi convocada de emergência. Eu sou capaz de dizer aos senhores, o dia da próxima reunião do CVCA, de outubro, ou de novembro, ou de dezembro, eu próprio não tenho falado, quase não tenho falado após estas reuniões. São reuniões de rotina, de avaliação de todo o sistema. Eu me lembro que falei em 2008, logo após ter assumido o ministério do dia 21 de janeiro, quando se dizia, a exemplo de agora, que nós teríamos um desabastecimento. Não houve, daí por diante, não houve também, não haverá agora, e espero que jamais haja desabastecimento de energia elétrica neste país. Da reunião de avaliação que nós agora fizemos, ficou a tranquilidade reiterada de que o país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Questionou-se também, ao longo desses dias, a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês, como está prevista. Não é de menos, é de 20%. A redução se dará. Portanto, estejam-se seguros de que o país tem hoje um estoque de mais de 100 mil megawatts de energia, 121 mil megawatts de energia. Quando há 10 anos, possuía pouco mais de 70, nós temos uma rede de transmissão de 106 mil quilômetros. Quando, no passado, era pouco mais de 70 também, o país está interligado pelas redes do SIM, onde, eventualmente, houve uma carência de energia, ali será suprida por uma outra região. Isso tudo faz parte do conjunto de providências que, ao longo desses anos todos, foram tomadas. E tomadas exatamente para garantir a segurança energética do país. Os senhores hoje estão aqui e, exatamente, viram as chuvas, que já estão caindo aqui até fortemente, em Brasília. Em 2008, no dia 21 de janeiro, não havia ainda uma gota de chuva. Agora, no dia 9 de janeiro, nós já temos chuva por toda a parte do Brasil. Portanto, os nossos reservatórios, que estão com alguma dificuldade hoje, a tendência é melhorar daqui para frente, e com o abastecimento completo desses reservatórios. Perguntas? Boa tarde, ministro. São três pontos específicos aqui, ministro. O primeiro, em relação às térmicas que estão sendo utilizadas, queria que o senhor, se possível, desse uma perspectiva, se há ainda uma tendência, parece que existem cerca de mil megawatts ainda disponíveis de térmicas para serem, eventualmente, acionadas, se a perspectiva é essa, de chegar até esse limite dos mil que existem ainda, e saber também como é que está o combustível que é utilizado nessas térmicas. É combustível nacional? A gente está importando combustível para as térmicas? De onde está vindo isso? Se existe alguma restrição ou limitação do combustível? E o outro ponto que queria que o senhor comentasse é sobre a previsão dos reservatórios. O senhor falou que a tendência é de melhora. Há sempre uma sinalização futura para o próximo mês, que é dada na reunião, qual é a perspectiva que a gente tem de melhoria desses reservatórios, se eles já ficam, no fim deste mês, acima da cota mínima prevista de segurança. E, finalmente, a questão das distribuidoras que estão agora pagando acima de R$ 500 no preço da energia. Existe aquele problema de fluxo de caixa mesmo, para poder fazer esse pagamento à vista para as geradoras térmicas, se o governo pretende tomar alguma ação, alguma medida para apoiar as distribuidoras por conta desse crescimento muito forte no fluxo de caixa. É isso. Como os senhores sabem, o regime é hidrotérmico. Nós temos 75% de energia oriunda das nossas hidroelétricas e o restante provém das térmicas diversas. Pois bem, despachamos as térmicas que a juízo do Operador Nacional do Sistema, que aqui se encontra, foi necessário fazê-lo. Temos ainda reservas, diversas térmicas que poderíamos despachar se houver nesse estado futuro, que eu acho que não haverá. Mas temos condições de garantir. Em 2012, nós agregamos ao nosso estoque de energia 3.500 megawatts. Para 2013, temos uma previsão de mais 8.500, ou até mais do que isso, até mais de 8.500 megawatts. Isso é mais do que nós necessitamos. A cada mês vão entrando novas térmicas, novas hidrelétricas ou novas turbinas. Por exemplo, em geral, em geral, é uma usina que está sendo construída e, dentro de um ou dois meses, pelo menos, as primeiras turbinas começaram a funcionar. Assim é com o Santo Antônio e assim com diversas outras usinas hidrelétricas. A questão do combustível. Leio também nos jornais que até a própria indústria está preocupada com o combustível, com o gás, porque o gás estaria sendo desviado. O gás estaria sendo desviado para as térmicas. Eu quero dizer aos senhores que não há a menor possibilidade do desabastecimento também da indústria. A Petrobras não fornece gás diretamente à indústria, fornece às distribuidoras. E tem dois tipos de contratos com as distribuidoras. Um é o contrato firme e inflexível. Contrato firme e inflexível. Outro tipo de contato é firme e flexível. No primeiro caso, a Petrobras se obriga a fornecer pelo menos 90% do gás contratado. No segundo caso, que é o firme e flexível, 10% apenas, ainda assim, ele se torna também inflexível. Por quê? Porque se não fornece o gás, nesses 10%, fornece óleo diesel, óleo combustível. E também, numa outra hipótese, quando o óleo combustível se torna mais barato do que o gás, é preferível fornecer esse tipo de combustível. O que eu estou dizendo, portanto, é que, numa hipótese ou na outra, não haverá desabastecimento para a indústria, por conta das técnicas a gás que precisaram ser despachadas. O Brasil utiliza hoje algo em torno de 90 milhões de metros cúbicos de gás. 45 milhões produzidos internamente, aqui no Brasil. 30 milhões que nós importamos da Bolívia. E 15 milhões GNL, que é uma coisa também flexível aí. Portanto, é mais uma garantia que nós damos, que o governo apresenta, de que não haverá falta de gás. Sobre os reservatórios, muito bem. A projeção é boa, mas eu peço ao doutor Hermes Schipp, que acaba de fazer a avaliação rotineira e não emergencial, que fale sobre os reservatórios. Bom, em primeiro lugar, a previsão dos armazenamentos no final de janeiro e, principalmente, ao final do período úmido, elas são favoráveis por duas razões principais. A primeira razão é a agregação de oferta térmica significativa nesse primeiro quadrimestre. Nós temos as térmicas do Nordeste, a Carvão, a da MPX, P100. Temos a térmica da Petrobras, a Óleo, de Swap. Temos as térmicas de Maranhão 4 e Maranhão 5, a Gás. E temos ainda a Nova Venécia, da MPX. Então, essas térmicas montam aproximadamente 3 mil megawatts até o final de abril, que é uma agregação de armazenamento adicional, enquanto a ideologia, que está sendo prevista também favorável, não se configurar. Já está se configurando, segundo os institutos de meteorologia, com os quais nós temos contratos, e alguns deles, como agora, o que foi formado mais recentemente, que é o SEMADEM, que é um centro de monitoramento do meio ambiente e de desastres naturais. Ele tem como finalidade principal avisar quando dá essas chuvas fortes em determinadas localidades, para preventivamente ter o escoamento, evacuação de população e tal. Mas também faz previsão de clima. Foi mais uma informação importante. E todos eles, o Instituto CPTEC, o SEMADEM, do INPE, e os institutos americanos e as informações de satélites, estão configurando, e a nossa consolidação, estão caracterizando a configuração que vocês estão vendo hoje, que era a previsão deles, de chuva na média, na região sudeste e sul, e norte, próximo à média, e nordeste, na média ou abaixo da média. Com isso, a gente deve chegar em abril, com valores, quer dizer, fazendo uma hipótese até pessimista, conservadora, com relação ao que eles estão prevendo, e com as térmicas operando. E essa agregação, e mais, como o Ministro já colocou, a partir de 1º de maio, o primeiro bipolo de corrente contínua, de escoamento da potência do Complexo do Madeira, Zina de Giral de Santo Antônio, nós vamos ter essa agregação de cerca de 8 mil, entre 8 e 9 mil megawatts de potência, o que equivale a entre 5 e 6 mil megawatts de energia, e com isso, o abastecimento em 2013 estará garantido. Ministro, Daniela Castro, do Grupo RBS, boa tarde a todos. Gostaria de saber da termoelétrica de Uruguaiana. A primeira fase, ela entra realmente em operação no dia 16. Hoje, nessa reunião, foi definida quando vai ser a operacionalização da 2ª fase de Uruguaiana. Quanto que ela vai representar de custos, já que é um gás vindo da Argentina? Bem, Uruguaiana depende do gás que nos virá através da Argentina. Todas as tratativas estão prontas para que, de fato, ocorra o despacho de Uruguaiana nessa data que está prevista, um pouco mais, um pouco antes. E a 2ª fase, ministro, já definiu uma data? Não, a 2ª fase não tem data ainda definida. Se for necessário, nós faremos isso com o suprimento que for obtido. E o custo disso, já que é um gás vindo da Argentina? Vocês têm alguma estimativa? É, precisa abençoar isso. Tenho uma ideia. Cadê o Marco Antônio? Me confirma. Cadê o Marco? Aqui. Eu tenho custos variáveis, custos indiretos, você deve ter aí mais apropriadamente os valores. Mas como é com uma carga de GNL e o GNL, nesse momento, está um preço mais elevado do que o normal. No mercado internacional, ela deve sair a um preço de R$ 600,00 o megawatt-hora, ordem de grandeza, que significa um valor hoje, comparado com as térmicas a óleo, um valor bastante razoável. Principalmente, não pelo aumento da segurança de abastecimento ao sistema interligado, mas muito mais pela sua importância, o suprimento ao estado do Rio Grande do Sul e à região sul, no período de verão, onde nós temos temperaturas mais elevadas, em que a carga tem um crescimento atípico, com relação ao restante do ano. Só complementando, a informação do Hermes está, em termos de grandes números, absolutamente correta. Existem algumas informações de custos de movimentação de gás na Argentina que ainda não estão fechadas pelo lado argentino, então faltam-nos ainda algumas informações que permitiram a gente ter o valor preciso desse custo de geração. Ele seguramente será menor do que o custo de geração a diesel que a gente está tendo aqui no país. Algo mais? Boa tarde, ministro. É Danilo Fariello, do Globo. Uma reunião do próprio CMSA em novembro mostrou um grande atraso em investimentos em linhas de transmissão, em subestações, em equipamentos de geração. A minha primeira pergunta é se esse atraso em investimentos, de alguma forma, coloca a situação do sistema energético hoje brasileiro mais vulnerável e quanto mais ele fica vulnerável por conta desses atrasos nos investimentos revelados pelo próprio CMSE? Eu vou falar para você. Desculpa, eu tenho mais perguntas. Sim, você faz as seguintes perguntas. Tá, desculpa. A segunda é se existe alguma possibilidade de repasse desses custos das termoelétricas para os consumidores no curto prazo, antes da revisão tarifária. E a última pergunta é se o comitê hoje discutiu medidas para aumentar a segurança energética nos próximos meses, por exemplo, repassando esses custos para os consumidores ou outros tipos de medidas tecnológicas ou de investimentos para reduzir riscos? O CMSA fez hoje uma avaliação em todos os tempos, como se faz ordinariamente em toda reunião. Nada mais do que isso. os atrasos, eles realmente existem. Existem, infelizmente, em todas as obras do país, não apenas no setor elétrico. Nós tivemos, por exemplo, atrasos nas usinas de geral de Santo Antônio, foram, as obras foram suspensas inúmeras vezes por decisões judiciais, por questões indígenas. Belo Monte, na mesma situação, ainda ontem, índios fecharam uma rodovia importante de acesso a Belo Monte, ou seja, são questões que, agregadas às dificuldades ambientais pelas quais temos passado, acabam atrasando as obras. Mas este atraso não compromete a segurança energética do país. Repasse, a possibilidade de repasse para os consumidores. Doutor Helio. Sim, hoje a regulação, partindo da premissa que ela não deve ser alterada no curto prazo, estou dizendo o que está vigindo hoje. Esses custos são pagos pelos consumidores através de cargos de serviços de sistema. E é esse, quer dizer, o pagamento é uma regulação. Agora, o processo é esse. Nós temos uma operação hidrotérmica e você contrata térmica a um preço mais caro do que a hidroelétrica, exatamente, para em período de escassez ou atraso de período úmido, você despachar as térmicas. Elas são para isso mesmo. E eu faço sempre uma analogia à parte de seguro. Essas térmicas, principalmente essas de custos mais elevados, as a óleo, elas não são despachadas em ideologias favoráveis nem médias. Elas são despachadas em ideologias mais críticas ou quando o período úmido atrasa. E elas são, têm essa finalidade, elas estão atendendo, porque o custo mais alto que tem e que não se deseja de forma alguma é o custo de desabastecimento. Então, elas são para isso mesmo. Essa é a operação hidrotérmica, por ordem de mérito de custo. O Dr. Hepp está dizendo que poderá ver esse repasse. ele está dizendo que sempre hoje, não é novidade hoje, esse é do sistema hidrotérmico, que para nós é um sistema bom e seguro. Nós gostaríamos de ter apenas hidroelétricas, mais que sendo o Brasil. Mas temos tido as maiores dificuldades ambientais. Os professores todos acompanham isso. Além do mais, nós precisaríamos de um estoque de energia muito elevado de origem hidráulica para que, em momentos de escassez de chuvas, nós tivéssemos socorro do que estivesse sobrando. Prefeririam-se, então, as térmicas que ficam paralisadas como uma reserva estratégica e que são despachadas nos momentos de necessidade. somente isso. Garantem a segurança do sistema. Ministro, Fernanda Galvão. O que é o ponto das medidas? Foi discutido alguma medida para aumentar a segurança da internet? Não, as medidas para a segurança estão todas em prática. São as que sempre houve e que sempre deram certo. Nós não negligenciamos o presente e nem o futuro. nós temos a previsão de praticamente dobrar toda a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil em aproximadamente 15 anos. Esse planejamento que é de curto prazo e longo prazo está perfeitamente em ordem. Ministro, Fernanda Galvão, TV Globo. Eu queria um esclarecimento com relação ao custo dessas termoelétricas. O governo confirma que esse custo para o consumidor será de 1% para cada mês de acionamento das termoelétricas. Isso seria a partir de dezembro e por quanto tempo? E em relação à redução de 20%, ela será a partir de fevereiro para todo o país ou não vai ocorrer naqueles três estados cujas empresas não fecharam o acordo? E aí, quando chegar a dezembro, essa redução de 20% vai cair para quanto? A redução de 20% será no Brasil inteiro. A parte que diz respeito às empresas que não aderiram será coberta pelo governo federal. 1% para cada mês de uso da termoelétrica? É, bicho. Veja bem, em primeiro lugar, esse custo que é repassado para os consumidores é... Desculpa, desculpa. Esse custo que é repassado pelos consumidores através de cargos do sistema, ele varia em função do custo marginal de operação, que são as térmicas complementares àquelas que são despachadas por ordem de custo, normalmente, pela simulação. Então, veja bem, em média, se você despachar a térmica o ano inteiro, esse cargo mensal deve atingir, em média, 400 milhões de reais. 400 bilhões de reais. Se você quiser fazer um cálculo a nível de tarifa, se põe aí na cadeia final 140 bilhões, você faz o cálculo aí e ele dá um valor por mês muito menor do que 1%. Agora, o nível de ano deve chegar próximo aos 3%, se você continuar com todas elas na base e com o mesmo nível que está hoje, de 400 milhões de 500 por mês. Então, quanto é que vai ser para o consumidor no final das contas em dezembro? Qual é a previsão? Dezembro foi um ano, um mês excepcional, porque, veja bem, em dezembro, você teve o custo marginal da operação, o PLD, baixo, nas primeiras semanas. Então, as térmicas na base, o maior volume foi para o consumidor, para encargo, não foi para o preço. Então, isso aí ficou entre 700 e 800 milhões, foi um mês atípico. Quando o custo normal, o preço, vai para 550, como está hoje, fica um volume muito pequeno de térmica para repassar para o consumidor. Por isso que eu estou falando em termos de 400 milhões, em média. Mas aí, para chegar ao fim do ano, quanto é que vai ser o aumento? Com todas as térmicas na base, você tem duas alternativas. A primeira é que essa ideologia venha, como eles estão prevendo, e que nós vamos fazer uma paralisação gradativa dessas térmicas por ordem de custo inverso. para as mais caras primeiro. Então, você vai reduzir o encargo naturalmente. A outra é, se você operar com essas térmicas na base e a hidrologia for mais desfavorável do que eles estão prevendo, aí você vai ter esse nível de encargo. São os dois extremos. Esse nível de encargo dá uma média de 400 milhões por mês, que é a situação atual que está hoje. E por isso, o senhor, a gente vai ficar na polêmica tanto e tanto? Isso foi uma questão hoje discutida com o ministro e a agência reguladora, que o que está vigindo passa totalmente para o consumidor. Existem alternativas de administração de rateio desses custos diferentes da atual, que vai ser analisado em função da expectativa de geração térmica. não pode existir clareza com uma coisa que você não tem certeza do que vai despachar. O máximo é 400 bilhões, eu já respondi. Deve dar perto de 3%, entre 2% e 3% no ano. Se as térmicas continuarem todas despachadas. Se todas continuarem na base, isso vai dar, vai incorrer num custo entre 2% e 3% na tarifa. Até o fim do ano, todas elas despachadas. Que é o que não vai acontecer. Porque a gente não espera que aconteça. É ano de 2013. Não, 2013, esse ano que está entrando agora. Não, mas é a partir de janeiro. Não, a partir de janeiro. Esse ano é a partir de janeiro. Dezembro é 12. Não, mas na tarifa. Não, dezembro é o ano passado. O ano passado, as térmicas só começaram a ser despachadas em outubro. Meados de outubro, 18 de outubro. Então, só no final do ano. Então, a influência é muito pequena. Esse ano de 2013, nós estamos fazendo duas hipóteses. Se a ideologia for favorável, você vai ter praticamente influência nenhuma na tarifa. Se a ideologia for mais favorável do que eles estão prevendo, e você continuar, no caso extremo, despachando essas térmicas, como você está hoje, que é a pergunta que você fez, você vai ter uma despesa da ordem de R$ 400 milhões em média por mês, que é a situação mais extrema, mais cara. Pode dar até 3%. Isso. E aí, se as fontes alternativas seriam quatro? Não, mesmo agora. As alternativas ainda vão ser discutidas, hoje surgiu a hipótese de rediscutir o assunto, mas não tem nada em mente. Pode considerar que é um. O que é que é um? Um por cento. No mínimo. Ah, sim. O que já aconteceu. Não, não, não. Veja bem, nós estamos com sete dias de janeiro, eu não estou entendendo a pergunta. A data está contendo. Veja bem, o que é um por cento que se está perguntando que eu queria entender, para poder responder? Não. Eu quero saber o seguinte. Não. O que já aconteceu com essa contratação que está lá no Facebook, esse fim do ano, e agora, neste ano, até o momento que a gente sabe que as térmicas ainda continuarão ligadas. Ah, sim. Qual é, já? Então, veja bem. 2013, eu respondi a você, vou responder de novo. Se tiver uma ideologia favorável, há uma tendência de paralisação dessas térmicas mais caras, e a influência vai ser praticamente nenhuma na tarifa. Esse é um extremo. O outro extremo é a hidrologia desfavorável. Você vai continuar essas térmicas e tem várias situações no meio, na base, como estão hoje. Se isso vier a acontecer em 2013, ao longo de 12 meses, dá uma média de 400 milhões por mês, isso pode ter uma influência na tarifa entre 2% e 3%. Então, acho que eu peguei os dois extremos. A tarifa, ela olha para trás, 12 meses anteriores. Ou seja, vai influência e aí 14. Isso. Mas para essa tarifa de 2013? Aí é de 12. A de 13 é 2012, não é 2013. O que incorpora na tarifa de 13 é o ano anterior, de 12, e que eu coloquei que as térmicas foram despachadas de forma relevante, inclusive a óleo, a partir de meados de outubro. Então, a influência não é significativa, é isso que eu estou dizendo. Em 2013, ter duas situações extremas. Se você tiver ideologia desfavorável, vai ter influência pequena, como em 2012, e se tiver ideologia desfavorável, você vai continuar com essas térmicas na mesma situação que está hoje, e aí a situação extrema de maior impacto. 2% a 3%. Isso está pior das hipóteses. Isso. Na melhor das hipóteses, não haverá impacto nenhum. Oi, oi, aqui. Outro. Oi, oi, aqui. Ministro. Mário Sérgio, da Bloomberg. Eu queria confirmar duas coisas. Primeiro, esses 400 milhões, doutor Hermes, as distribuidoras trabalham com 800 milhões, ou seja, na verdade, o impacto seria o dobro. Então, eu queria até realmente esclarecer esses números. Outro, eu queria saber, primeiro, o ministro, a compensação que vai ser feita do governo em relação àquelas empresas que não aderiram, queria ter certeza como que vai ser feito isso mesmo, é só com antecipação de Itaipu, exatamente quais são os mecanismos e qual é o impacto fiscal disso. E a última pergunta é, tomando as condições hidrológicas como esperadas, para quando a gente pode esperar o fim do despacho das térmicas? Obrigado. Olha, essa pergunta é uma pergunta que a gente acompanha semanalmente. Você sabe que a previsão de chuva é tão difícil que é clima, com essa antecedência que você perguntou, é previsão de clima. E você sabe que não se consegue previsir clima com dois, três meses, ou na ordem de mais de dez dias. Nós estamos com uma previsão razoável em torno de dez dias. E essa previsão de clima e quantidade, que é a previsão dos institutos, ela não quantifica, ela qualifica. A previsão deles é assim, é tantos por cento acima da média ou abaixo da média. Então, por isso é que nós acompanhamos semanalmente, com uma previsão mais precisa, essa precipitação, para poder fazer o cálculo direitinho. Eu acredito, se vier a concretização do que eles estão prevendo, a gente deve parar grande volume dessas térmicas, eu não diria toda ela, não é porque depende aí do custo marginal, você despacha as térmicas, que têm custo variável mais barato do que quanto está valendo a água. Se isso for favorável, a água vai descer de preço e aí as térmicas vão ser em grande volume, paralisadas, até talvez antes do final do período úmido. Se isso vier, até o final do período úmido que abriu, se isso vier a acontecer de forma bastante favorável, porque os níveis do reservatório estão baixos e as térmicas são muito importantes permanecerem ligadas. Se vier essa ideologia favorável, que eles estão prevendo, veja bem, o espaço da térmica está intrinsecamente relacionado relacionado com a hidrologia. Nós estamos tomando decisões conservadoras, porque esse espaço térmico é na base enquanto não se configura essa previsão. E como previsão de clima há um grau de incerteza muito grande, a gente acompanha a cada semana essa previsão que é mais precisa. Há uma semana, a cada revisão semanal do PMO, que os senhores têm acesso através do site lá do ONS, de todo o resultado. Bom, historicamente, historicamente, o período mais intenso de chuvas é entre janeiro, final de janeiro, fevereiro, março e chegando a abril. Nós contamos com chuvas, esperamos que aconteça, como sempre aconteceu. E o resultado será retirar as térmicas de funcionamento. Portanto, os preços caem como não haverá elevação. As empresas que não... A compensação será do Tesouro Nacional. A ANEL está levantando isto e o Tesouro comparecerá com aquilo que as empresas deveriam comparecer, se tivessem aderido. E os 20% ficam assim, absolutamente garantidos. Senhor ministro, eu sou Lucy Jordan de Platts. Gostaria de saber quanto GNL que a Petrobras está importando e quanto que está pagando. Obrigada. A Petrobras importa 30 milhões da Bolívia e importa 15 milhões de GNL. Esse é um gás mais caro do que o da Bolívia, bastante mais caro, porque é um gás que vem sendo disputado pelo mundo inteiro, sobretudo nesse momento. E na medida em que há uma demanda maior por gás no mundo, o preço se eleva um pouco, depois volta aos patamares normais. Ministro, Cátia Brigolini da Rádio Jovem Pan, boa tarde. Eu queria que o senhor pudesse, ou quem da mesa pudesse respondesse, o seguinte, para a gente normalizar o sistema hoje, era necessário chover mais aonde? E eu gostaria de explorar um pouquinho mais a questão da termoelétrica em relação ao custo no bolso do usuário final. Esse reajuste vem ao final do ano de 2013 e, percentualmente, a conta deve subir quanto? Vai ser um aumento generalizado para todos os consumidores de energia do país inteiro ou ele vai ser disseminado em relação à distribuição? O Norte vai pagar mais, o Sul vai pagar menos, enfim, como fica isso na hora do consumidor pagar? já se disse aqui que não é possível quantificar esse valor na elevação da conta, nem se haverá esta elevação na tarifa, na conta de luz das pessoas, dos tomadores de modo geral. mais? mais? a produção industrial não será absolutamente afetada, o que se alegava e que eu li várias vezes é que, em razão do despacho das térmicas com gás, utilizando gás, estaria retirando o gás da indústria para colocar as térmicas. Eu estou dizendo que isto não acontecerá. As indústrias continuam sendo abastecidas normalmente, até por força, desse contato firme, inflexível que a Petrobras tem com as distribuidoras. Ministro, aqui, Bruno Lourenço da Dow Jones. A chuva, sim, a questão da chuva é importante. O Dr. Hebe vai explicar. A chuva, eu diria para você simplificando, que ela tem que permanecer aonde está. Fundamentalmente, nas bacias... Eu vou responder para você, calma. Na bacia do Rio Grande, mais especificamente ainda do que você pensa. Na bacia do Rio Grande, que é a fronteira de Minas e São Paulo, e na bacia do Paranaíba, fronteira de Minas com Goiás, parte sul. Mais nas usinas de furnas do Rio Grande e do Paranaíba, que tem CEMIG, Furnas e tal, e outras empresas. Agora, evidentemente que, na confluência da bacia do Paraná, está chovendo bem também, que é ali antes do Itaipu, que é a usina da confluência de todas as bacias principais da região sudeste e centro-oeste. Evidentemente, a previsão deles é de chuva abaixo da média na região nordeste, não nos preocupa, porque com a ampliação das transmissões interregionais, se chover onde precisa, que tem os maiores reservatórios, a gente transfere energia para a região nordeste, para a região sul, como fez esse ano já por duas vezes, em torno de 6 mil megawatts para a região sul. Ok? Ministro, vamos agora à última pergunta, conforme foi combinado, o pessoal pela ordem de inscrição, o Bruno Lourenço, da Dow Jones. Eu queria saber quanto a mais, exatamente, o Brasil está gastando com a compra de diesel e de gás. O Will do Sauer está dizendo que é em torno de um bilhão ao mês, esse número confere, é um número real mesmo ou é outro número? Não sei se o Dr. Bacatonho, o Bacatonho é o secretário de Petróleo e Gás, se tem algum número, mas quero dizer para os senhores que hoje mesmo o presidente da Petrobras Graça estará concedendo uma entrevista sobre essa questão também. Ou seja, o quanto se está gastando a mais é uma conta de multiplicar que eu não tenho feito aqui no momento. Mas, esse número de um bilhão, eu não sei se é por mês, se é por ano, eu estou entendendo que ele é um número exagerado. Um bilhão não me parece um número razoável. Agora, precisamos fazer essa conta. Ok, Jorge. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva sobre a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que não vai haver desabastecimento de energia no país. O ministro disse ainda que a redução de 20% nas contas de energia está mantida. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.